O Sistema Integrado de Bibliotecas da PUC Paraná é composto por seis bibliotecas. O CIB oferece um acervo que ultrapassa um milhão de itens, entre livros, periódicos, teses, dissertações, impressos e online. A Biblioteca Central disponibiliza seis cabines multimídia com TV, 18 cabines de estudo individual e 16 cabines de grupo. O empréstimo de cabines é feito mediante a apresentação da identidade estudantil ou funcional. O usuário deverá retirar a chave com o atendente no momento do empréstimo e, após o uso, deve fechar a cabine e devolver a chave para que seja efetuada a baixa. A Biblioteca Central também disponibiliza aos usuários um laboratório de informática que possui 140 computadores com acesso à internet. Os usuários também têm à disposição mais 36 computadores na área de estudo do terceiro andar. A Biblioteca possui um laboratório de acessibilidade que atende as pessoas com deficiência física, auditiva e visual. Disponibiliza materiais em formato braile, audiolivros, impressora braile e softwares especializados. O uso dos armários do guarda-volumes é exclusivo às pessoas que estão utilizando a biblioteca. Ao sair, o usuário deverá retirar seus pertences e deixar a chave no armário. Em caso de perda da chave, será cobrado o valor de sua reposição. O atendimento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 7 às 22h55, aos sábados, das 8 às 17h55. Para conferir horários diferenciados fora de período letivo, acesse o site da Biblioteca. O acesso à Biblioteca e o empréstimo de volumes são autorizados mediante apresentação de identidade estudantil ou funcional, ou, na falta destes, documento com foto. Para o empréstimo de materiais bibliográficos, é necessário utilizar a senha de rede. Os materiais podem ser emprestados de acordo com as quantidades e os prazos especificados. Observe os limites de quantidade de material e dias de empréstimo. É possível realizar o empréstimo de materiais diretamente nas ilhas de pesquisa da Biblioteca. Na tela de pesquisa, clique no botão Autoempréstimo. Preencha com o número da identidade estudantil ou funcional, com o código do exemplar do material a ser emprestado e a senha de rede. Ao sair da biblioteca, o usuário deve apresentar o material no balcão de empréstimo para a sua liberação. Em caso de atraso na devolução de materiais, será cobrada multa no valor de R$ 1,00 por dia e por material. A multa será enviada automaticamente para a mensalidade, exceto no período de rematrícula. O usuário poderá fazer até duas renovações, desde que o material não esteja reservado, com data de devolução vencida ou com débitos. Basta acessar o site da PUC Paraná, clicar na opção Biblioteca, depois em Acesso ao usuário, preencher os campos solicitados, clicar em Empréstimo e depois em Renovação, marcar os itens que deseja renovar e clicar em Gravar. Você também pode renovar acessando o site pelo celular. Também é possível realizar o empréstimo entre bibliotecas com instituições conveniadas. Basta solicitar o empréstimo diretamente na Divisão de Serviços aos Usuários, DSU, no andar térreo da biblioteca. Você poderá utilizar várias ferramentas disponibilizadas pelo CIB PUC Paraná. A consulta ao acervo da biblioteca pode ser feita nas ilhas de pesquisas ou pelo site da PUC Paraná. Para consultar o catálogo, clique em Biblioteca, depois em Consulta ao acervo e realize a pesquisa desejada. Identifique os exemplares disponíveis clicando em Localização. Para facilitar a identificação na estante, utilize também o QR Code. Se todos os exemplares que você pesquisou estiverem emprestados, é possível reservar materiais. Basta clicar em Exemplares para verificar a sua disponibilidade e, se todos estiverem emprestados, clicar em Reserva. Preencha os campos solicitados e aguarde a chegada do material que será comunicada via e-mail. Você poderá acompanhar o status por meio do acesso ao usuário. A partir da sua chegada, o material ficará disponível por 24 horas. Consulte o catálogo e reserve materiais também pelo celular. No site da PUC Paraná, você também pode solicitar livros de outros campos. Basta clicar na opção Biblioteca, realizar a pesquisa na consulta ao acervo, clicar em Exemplares para verificar sua disponibilidade para empréstimo na biblioteca de origem e, se não houver, clicar em Solicitação de malote. Preencha os campos solicitados e aguarde a chegada do material que será comunicada via e-mail. Você poderá acompanhar o status através do acesso ao usuário. A partir de sua chegada, o material ficará disponível por 72 horas. O levantamento bibliográfico é uma relação das bibliografias existentes no acervo sobre determinado assunto, seguindo as especificações definidas pelo usuário. E a comutação bibliográfica é um serviço cooperativo que permite a obtenção de cópias de documentos técnicos-científicos não disponíveis no acervo das bibliotecas do CIBPUC Paraná. Para solicitar esses serviços, basta acessar o site da PUC, clicar na opção Biblioteca, depois em Acesso ao usuário, preencher os campos solicitados, clicar em Solicitações, depois em Levantamento bibliográfico ou Comutação bibliográfica, preencher os campos solicitados e clicar em Gravar. A biblioteca também disponibiliza livros, artigos de periódicos e outros materiais em formato eletrônico. Para acessar, clique em Biblioteca, em Biblioteca Virtual, no ícone da base desejada e realize a pesquisa. Você também pode acessar a Biblioteca Digital, que disponibiliza teses e dissertações. Para acessar, clique em Biblioteca, em Biblioteca Digital e faça a pesquisa desejada. A biblioteca disponibiliza tutoriais para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Para assistir e ou consultar os tutoriais, acesse o Sistema Acadêmico. A biblioteca também oferece capacitações para pesquisa de material bibliográfico no acervo impresso e online e normalização de trabalhos acadêmicos. As capacitações em grupo podem ser agendadas pelos professores. As capacitações individuais em pesquisa de material bibliográfico no acervo impresso e online são oferecidas na biblioteca em qualquer horário, de segunda a sábado. Para orientações de normalização de trabalhos, o usuário deverá comparecer na biblioteca em qualquer horário, de segunda a sábado. A biblioteca também oferece gratuitamente curso de normalização de trabalhos acadêmicos à distância, com duração de 20 horas-aula. Datas e períodos de inscrição para o curso são divulgadas na página da biblioteca no Sistema Acadêmico. Na biblioteca, o serviço de fotocópias é terceirizado e disponibilizado em equipamento de autoatendimento. Para fazer uso da fotocopiadora, o usuário deve comprar créditos nos quiosques de atendimento localizados nos blocos da PUC Paraná. Atenção! Os materiais das bibliotecas do Sibipuque Paraná só poderão ser copiados em parte. De acordo com a Lei 5.988-73, artigo 40, inciso 5º, é proibida a reprodução de normas técnicas da ABNT. Caso tenha alguma dúvida ou queira solicitar informações adicionais, entre em contato conosco. Legenda Adriana Zanotto